Olá, salve, salve proteuzeiros e proteuzeiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sistematizei, aqui a gente fala sobre tecnologia, programação, ERP, dados, proteus ADVPL e, claro, negócios. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu faria se eu estivesse começando no mundo TOTUS, proteus ADVPL. Então, fique até o final, esse vídeo tá sensacional. Solta a vinheta, editor! Então, vamos lá, você caiu de paraquedas no mundo TOTUS, proteus e não sabe por onde começar. Eu também já passei por isso, lá em 2014 eu entrei uma empresa pra ser programador e aí me falaram que tinha um ERP com uma imagem própria chamada ADVPL. Você pode estar assistindo esse vídeo, você pode ser usuário, você pode ser um consultor de sistemas, ou você pode ser um programador ou querendo ser, né? Júnior, como você fez pra começar? Como é que foi? Você errou? Eu errei muito, pessoal. No início nada é fácil e logo quando eu comecei não existia, por exemplo, a Sistematizei pra facilitar aí a sua aprendizagem no mundo do ERP, no mundo do TOTUS, proteus ADVPL. Então, como eu faria hoje se eu estivesse começando? Primeira coisa, eu ia lá no canal Sistematizei aqui, pegaria do primeiro vídeo e maratonava. Ao invés de você ficar aí na Netflix, faz uma maratona desses vídeos, tá? É de graça, não vai pagar nada. Assim você vai pegar tudo do início, lá quando foi criado o conteúdo. Pra quem não sabe, o canal do YouTube, né? Sistematizei os vídeos de proteus ADVPL tem aqui. Eu tento passar pra vocês um pouco do que eu vi na minha carreira. Então, você que tá começando a aprender a trabalhar com proteus, você precisa saber regra de negócio, como que um sistema funciona. Ah, o ERP serve pra quê? Pra registrar tudo dentro de uma empresa, né? Contas a pagar, receber, notas de entrada, saída. E às vezes a empresa utiliza outras funcionalidades, RH, comércio exterior e por aí vai. Então, você precisa aprender primeiro o que é feito fora do proteus pra que a empresa precise utilizar o sistema. Ah, a empresa precisa registrar uma compra de um produto, sei lá, desse iPad, desse Popo, desse Moleskine, desse MacBook. Precisa registrar isso dentro do proteus, então você precisa de uma nota fiscal de entrada. O que tem dentro de uma nota fiscal de entrada? Tem fornecedor, tem produto, tem impostos, tem endereço de entrega, enfim, endereço de compra. Então, você precisa aprender como isso funciona. Então, o que você vai fazer pra ficar melhor isso, né? Toda empresa, ela tem ou deveria ter uma base de testes. Se não tiver, você vai fazer o download do proteus da base de testes, né? Vai instalar no seu computador, não precisa de pagar a licença pra ter a base de testes gratuita. E você vai ter lá a empresa 99 e tudo mais. Você vai cadastrar fornecedores de produtos e vai brincar com o proteus, tá? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é instalar o sistema. Isso vai te dar aí autonomia, porque quem aprende não depende, tá? Às vezes tem gente que tá trabalhando com o proteus, mas só faz isso dentro da empresa. Por que não ter o sistema no seu computador pra que você possa implementar testes, dar entrada numa nota, cancelar, cadastrar um cliente, um fornecedor, por aí vai. Se você tem o intuito de se tornar um programador, você precisa aprender uma coisinha chamada algoritmo raciocínio lógico, tá? Isso aqui, esses são dois passos fundamentais pra quem quer se tornar um programador. Você precisa pensar como uma máquina, né? Você precisa ter um pensamento ordenado. Então, você pode buscar até aqui no canal mesmo o vídeo de algoritmo de raciocínio lógico. Então, se eu estivesse começando hoje, quando eu entrei no mundo proteus e ADVPL, eu já sabia, eu já era um programador. Já programava em C Sharp, programava em Java, programava um pouquinho ali de PHP, bem raso nós programava. Então, já tinha uma facilidade. Se você não programa em nenhuma linguagem, você precisa aprender raciocínio lógico e lógica de programação. Então, vamos lá. O que mais eu faria se eu estivesse aprendendo ou começando hoje, né? Eu deixaria o meu LinkedIn 100% atualizado e cada passo que eu desse na minha carreira, eu colocaria no LinkedIn. Se você não tem o LinkedIn, te recomendo. Faça uma conta, crie uma conta no LinkedIn. Coloque lá o seu currículo, né? Traga o seu currículo do Word, do PDF, para o LinkedIn. Assim, as empresas vão saber que você é um consultor proteus, que você é um programador ADVPL. E quando elas precisarem de um analista júnior, elas vão lá ter você. E aí você vai subir de júnior, lendo o sênior, o mastermaster, enfim. O LinkedIn é a porta de entrada para qualquer profissional, tá? Inclusive, a Sistematizei está criando um treinamento de LinkedIn que se chamará LinkedIn Campeão. Talvez na data desse vídeo, esse treinamento já esteja disponível aqui na descrição, tá? Se você tem interesse, comente aqui que a gente vai te enviar os links. Então, vamos lá. Dentro do LinkedIn, é legal você postar o que você faz no mundo, né? Proteus, que você está aprendendo. Porque assim você vai atrair outras pessoas que também estão no mesmo caminho que você. E, claro, vai fortalecer o seu networking. Network hoje é a chave de tudo. Se você está rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, a chance de você chegar mais rápido a esse objetivo é muito grande. Então, você vai se conectar ali com outras pessoas. E você também precisa buscar empresas que estão em busca de programadores. Se conectar com pessoas que trabalham nessas empresas. Então, isso aí é mais uma coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje, tá? E a última dica para você que está começando é, não seja o Maria vai com as outras. Tenha foco no seu objetivo. Continue estudando. Perca aí alguns finais de semana. Porque o resultado, ele é certo se você fizer o dever de casa. Fechou? Então, às vezes a gente escuta quem não tem nada a ver com a situação e acaba desistindo da área. E isso aí é muito arriscado. Então, não seja o Maria vai com as outras. Escorra atrás do seu objetivo porque você é o responsável pelos seus sucessos e os seus fracassos. Fechou? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe, comente aqui e deixe sugestões de temas para os próximos vídeos. Valeu, até a próxima aula. Tchau.